Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui nesse cenário todo branco, como vocês podem ver aí, ó, todas as paredes, tudo branquinho. É porque a mamãe vai mostrar pra vocês como fazer uma sala pra Baby Alive. A nossa sala ficou muito linda, a mamãe arrumou tudinho e ela veio mostrar tudo pra vocês como fazer. Primeira coisa, vocês precisam ter um espaço onde você vai fazer a sua sala. Não precisa ser nada muito bonito não, porque a gente vai decorar tudinho. A única coisa que você vai precisar é de uma caixa de papelão bem grandona, ou uma folha de papelão que seja bem grande. Essa minha aqui atrás tem 1,5m de largura por 60cm de altura. Então ficou num tamanho bem legal. Então depois de você cortar o papelão nas medidas que eu falei, de 1,5m de largura por 60cm de altura, você vai encapar com o que você quiser. Você pode usar tecido, papel de presente, contact, o que for mais fácil pra você. Você encape apenas um dos lados. O meu papelão a mamãe já encapou. Ela escolheu esse contact aí, que é um contact de chevron, cinza com branco. Chevron são esses zigue-zagues que tem aí atrás. Então a mamãe escolheu esse e achei que ficou bem bonito. Ela encapou todo o papelão com o mesmo contact. Depois ela dobrou o papelão bem ali ó, com 1m de largura e o 50cm ficou pra este lado aqui, aqui ficou com 1m, essa parede aqui atrás, e essa ficou com 50cm. E ela dobrou. Aí dobrando, o papelão consegue ficar em pé. A mamãe vai mostrar pra vocês como que fica. Viu só que legal? Viraram duas paredes. Uma atrás e outra do lado. E com isso ela fica em pé sozinha. Agora que a gente já tem a parede, vamos colocar onde a gente quer que fique e vamos decorar. Prontinho, a nossa já está posicionada no lugar onde vai ser a nossa sala. Agora sabe o que que tá faltando pra ficar com uma sala mais bonita? Um tapete. Pois é, você pode ir numa loja e comprar qualquer tapete que tenha mais ou menos essa medida que você escolheu pra fazer a sua parede. No caso da minha parede é 1m por 60cm. Se for menor não tem problema. Mamãe, traz o tapete que você comprou pra mostrar pra eles. Ah, aqui está o tapete, olha. Foi esse tapete aqui, ele é todo peludinho. E ele tem menos de 1m, eu acho que ele tem 80cm por 60cm. Então ele coube quase todo aqui na minha parede. Se você quiser também, você pode colocar só onde fica o seu sofá. Também fica super legal, não precisa forrar como a gente fez um tapete tão grande. Isso mesmo, não precisa. Isso vai de gosto. Eu escolhi colocar esse porque vocês sentam muito no chão. Então é legal ter um tapetinho mais fofinho pra poder vocês não ficarem sentadas no chão frio. Viu amiguinhos? Muitas dicas legais, né? Então agora vamos continuar com a nossa arrumação. Pra começar a decorar a sala, a mamãe fez esse sofá que está ali atrás que é muito lindo. Ela ensinou a fazer no canal da nossa amiga Barbie. Aquele canal que a gente já mostrou aqui pra vocês. A gente já falou sobre eles aqui. A mamãe vai deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ir lá. Tem muita coisa legal que ela ensina a fazer. Então vocês podem adaptar pro tamanho da gente, das Baby Alives e fazer pra sua casa. Mas se vocês quiserem aprender a fazer outro tipo de sofá, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a mamãe ensina. Mas ainda tá faltando alguma coisa nessa sala, não tá? Ai gente, eu tô me sentindo uma própria repórter apresentando um programa de televisão. Mas voltando ao assunto, tá faltando mais alguma coisa. Então a mamãe fez também um hack pra gente. Vocês querem ver o hack que ela fez? Mamãe, pode trazer o hack. Bom, aqui está o hack que eu fiz pra sala das Baby Alives. Olha como que ele é bonito. Ele combina super bem aqui com o tapete. Então ele vai ficar nesta parede aqui. Ai, olha como tá ficando lindo, gente. A nossa sala vai ficar muito legal. Mas vai mamãe, continua mostrando as coisas. Enquanto isso eu vou ali beber uma água. Enquanto a Duda foi beber uma água, vamos continuar com a decoração. Eu peguei uma latinha e encapei, latinha de salsicha, encapei com um contact imitando cortiça. E comprei uma flor de plástico, uma plantinha de plástico e coloquei aqui dentro. Já ficou um arranjo lindo pra sala. Então a gente pode colocar bem aqui no canto. Viu como ficou lindo? Vamos colocar também esse aparelho de DVD que eu ensinei a fazer no vídeo aqui no canal. Então quem quiser aprender é só dar uma olhadinha nos outros vídeos que tem lá o passo a passo. Vou colocar bem aqui. Ensinei a fazer também uma TV pra colocar ali. Mas como eu tinha um tablet que não estava usando, eu resolvi colocar ele como televisão. E o legal é que vai funcionar de verdade. Então se você tiver um tablet ou um celular que você possa usar como TV, vai ficar bem legal. É só colocar aqui. E agora pra terminar a decoração, você pode usar coisas que você pode ter em casa ou coisas que você mesmo pode criar. Como por exemplo, este apontador que eu comprei na papelaria e vou usar como enfeite pra minha estante. Vou colocar bem aqui. Tenho também essas duas plantinhas, esses dois vasinhos com plantas que eu já tinha de um outro brinquedo. E vou aproveitar e vou usar ali também pra decorar. Vou colocar deste lado. Pra completar a decoração do rack, eu vou colocar alguns livros que eu fiz. Se vocês quiserem aprender como fazer, é só deixar aqui nos comentários. E eu vou colocar aqui embaixo. Você pode fazer vários porque fica bem legal uma estante cheia de livros. E aqui tem mais dois. Inclusive tem o livro do Pequeno Príncipe. Vou colocar bem aqui embaixo também. Ah, mamãe, cadê aquela mesinha que você fez? Ah, tem a mesa sim. Eu já vou pegar, peraí. Bom, esta aqui é a mesa. Olha que linda. Ela combina com o móvel, com o estante que eu fiz, com o rack. E ela é bem grandona, que elas gostam muito de ficar aqui na sala, fazer lanche ou estudar. Então a mesa é bem grande, vai dar pra elas usarem pra várias coisas. Vamos colocar a mesa bem aqui no meio. Ah, já fui até pro chão, né? Pra poder ficar perto da mesa. Deixa eu ajeitar ela aqui. E vou colocar também algumas revistas que eu fiz. Revistas da Capricho. Vou deixar aqui em cima da mesa pra quando elas quiserem ler. Mamãe, e aquela cadeira bonita que você comprou? Mostra pra eles também. E é mesmo, já tinha me esquecido. Vou pegar a cadeira. Comprei essa cadeira aqui numa viagem que eu fiz. E achei que ia ficar muito legal aqui na sala pras bonecas sentarem. E elas adoraram, porque ela é bem fofinha. Eu coloquei essa almofadinha aqui no canto e ficou bem linda. Vou deixar ela bem aqui no canto da sala. Assim dá pra ficar mais gente aqui na sala. Porque como o sofá é pequeno, não cabe todo mundo. Então com uma cadeira e com esse tapete, elas podem se espalhar aqui pelo chão. E podem sentar na cadeira e também no sofá. Opa, que eu já cheguei e já quero sentar nessa cadeira. Como que essa cadeira é confortável? Acho que ela até pra tirar um cochilo aqui. Cochilo na sala, Duda. Sala não é lugar de dormir. Ah, eu sei mamãe, mas ela é muito confortável mesmo. Vou ficar aqui assistindo televisão o dia todo. Dia todo não dá, né? Sabe que tem que ir pra escola também. É, mas só que hoje é sábado, então hoje não precisa. Isso mesmo, você tá certa. Então hoje pode ficar. Então amiguinhos, o que vocês acharam da nossa sala? Vocês gostaram? Ficou linda, não ficou? Então agora tá esperando o quê? Corre pra arrumar uma sala pra sua babylite também. Ela vai adorar. E se você não souber fazer alguma coisa, É só deixar aqui embaixo nos comentários Que a mamãe ensina e mostra você como fazer. Se vocês gostaram, clique bastante aqui no gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho pra receber as notificações. Assim, sempre que a mamãe postar vídeo novo, Você vai ser avisado e vai ser o primeiro a assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou ver um pouco de televisão aqui nessa cadeira. E ative o sininho pra receber as notificações.